O tempo passa, mas a nossa memória afetiva sempre está presa aos nossos grandes ídolos. Afinal de contas, aonde andaria aquele ator, atriz ou até mesmo cantor ou cantora que há muito tempo você não tem notícia? Quer saber tudinho? Então vá se inscrevendo a partir de agora aqui no canal, pois está começando mais um episódio da nossa série Que Fim Levou. Augusto Temistocles da Silva, mais conhecido, claro, como Tião Macalé, nasceu em Salvador, na Bahia, em 17 de dezembro de 1926. Além de comediante, poucos sabem, mas ele foi músico e percorreu com um grupo de samba A Era de Ouro do Rádio Brasileiro, durante os anos 40 e 50. Ficou famoso ao integrar várias participações no programa Os Trapalhões, sempre com um sorriso desdenhado, e era conhecido pelo célebre bordão. Na década de 60, ele trabalhou com Ari Barroso, no programa que era chamado Show do Gong, onde, ao comando do apresentador, Tião gongava as pessoas. Ganhou ainda mais fama no programa humorístico Balança Mas Não Cai, como Crioulo Difícil, que fazia dueto ao lado da atriz Marina Miranda, a Crioula Difícil. Tião Macalé era um personagem de poucas falas, tendo, inclusive, alguma dificuldade na articulação de algumas palavras. Mas esse fato acabou aumentando, inclusive, o seu carisma. Estreou no cinema, em 1970, no filme Os Caras de Pau. Em 88 e 89, conseguiu fazer vários comerciais de paródias para extinta a rede de supermercados disco. Também foi garoto propaganda do achocolatado Todd. Amante de futebol e torcedor do Fluminense, ele organizava peladas e jogos amadores no bairro em que morava, no Rio de Janeiro. No final de 1992, sofreu um derrame e passou a trabalhar com certa dificuldade. Ele veio a falecer no dia 26 de outubro de 1993, quando estava com 66 anos de idade, vítima de uma infecção pulmonar, na cidade de São José do Rio Preto. Mas, com certeza, deixou sua marca e alegria como um dos maiores personagens humorísticos da história da televisão. É isso aí, pessoal. Eu gostaria de agradecer muito a sua audiência aqui em nosso canal. Caso você não esteja inscrito, já sabe, lembra do convite lá do início do vídeo? Não perca! Faça parte deste nosso hall de amigos a partir de agora. Lembrando que aqui na descrição deste mesmo vídeo também tem um link com a playlist completa da nossa série que enfim levou. Eu vou ficando por aqui, mas só tenho a dizer que foi um grande prazer poder conversar com todos. Um grande abraço e até muito breve.